Não dormia a noite inteira A mão não é rir em cadeira Só o filho ia sofrer Agro mais o que eu sou dela Passo longe a janela Mas não vejo quem eu quero Já não sei o que fazer Para tornar-me Passo tempo e não desespero Um dia por mim cansou E alguém aladrou E não ficou um desejo Com toda a ilusão Para manter o coração Pede que me desce o beijo Um dia eu esperei Mas ali não a encontrei Para ela queria conhecer Não dormia a noite inteira A mão não é rir em cadeira Só não queria sofrer Quando mais eu penso nela Passo longe a janela Mas não vejo quem eu quero Já não sei o que fazer Para tornar-me E mais o tempo eu não desespero E o tempo eu não desespero E o tempo eu não desespero Mães! Mães!